A CIDADE NO BRASIL Faltam mais duas, ou talvez mais. Navegar é preciso, alguém já falou. Mas velejar nem tanto, depende do vento. Esse é o Hernani, diretor de fotografia. É a primeira vez dele em um veleiro. E está um pouco enjoado, mas aparentemente feliz. Carregamos lentamente duas histórias. Uma, história propriamente dita, e outra história de quem foi buscar a história. Saímos de Paraty, Rio de Janeiro, querendo mostrar histórias de quem vive no mar. Mas não do jeito fácil. Queria algo sincero, de dentro pra fora. Realmente vivendo o que iríamos mostrar. Na equipe, apenas três. Eu, meu amigo Hernani, e o Brutus, meu veleiro. Na bagagem, o equipamento mais simples possível. E como somos poucos, além de gravar, pirotamos, navegamos, consertamos, dormimos, cozinhamos, e limpamos. No primeiro dia, checamos o equipamento e cruzamos com uma estranha espuma que vem causando preocupação há semanas na região. Estamos indo para o Sítio Forte, um dos melhores ancoradores da Ilha Grande, a 25 milhas náuticas de nosso ponto de partida. Que dá algo em torno de 50 quilômetros. Ou pelo menos, cinco horas velejando com o vento bom. Infelizmente, não era o caso. E usamos o motor. Pra mim, motores são barulhentos, sujos, e parecem que vão parar a qualquer hora. O que me deixa um pouco nervoso. Mas a noite foi incrível. Só estava preocupado em como seria a primeira entrevista. Não por fazer a entrevista. Isso é o que eu faço pra viver. O problema é o modo que resolvemos produzir. Chegando até nossos entrevistados pelo mar. Velejando de verdade. Se a entrevista não fosse interessante, teremos perdido três dias. Quem são essas pessoas? Dormimos bem, apesar de o mar sacudir um pouco à noite, estávamos ansiosos para começar. Depois de navegar mais duas horas, chegamos à Marina Porto Bracui, onde moram Celso e Duda, que moram no Bluebird, um FES 345. Um veleiro construído na década de 80 no Brasil, famoso por ser bem construído. Não conhecia essa marina. Imaginava ancorar na frente dela. Só que o canal era estreito demais e ventava. Veleiros não têm freios. E ficar parado com correntes e ventos exige manobrar o tempo inteiro. Por fim, a Marina cedeu uma vaga durante duas horas, para que conseguíssemos fazer a entrevista. E fomos recebidos pelo próprio Celso. No barco, você está aqui todo dia? Enjoa? Tem vontade de ir para a cidade de vez em quando ou não? Às vezes a gente tem vontade de sair assim para comprar alguma coisa, diferente. Tipo, fim de semana e ir para São Paulo. Não! Imagina, eu tenho que ir para São Paulo. Vou agora. A gente fica protelando a ida para São Paulo. Meu nome é Duda, e eu moro há um ano no barco, e amo morar no barco. Ela é a Zara. Meu nome é Celso, nós moramos aqui na Marina Bracuí, que é um pedacinho do paraíso na Terra. Não foi uma mudança assim, vamos mudar para o barco. Foi um processo, a gente vinha, ficava 15 dias, aí vinha, ficava mais 20, um mês, e aí a gente começou a ver que a coisa era muito boa. Tem um pouco a ver com o desapego? Ah, tem. Tem. Ou se tem. Então, tem uma ideia, eu morava na Oscar Freire, no lugar mais, assim, bochichado em São Paulo, no quadrilá, assim, na quadra, mais, mais. Então, a gente trabalhava com moda, tinha tudo, eu tinha um mercado 24 horas com um de açúcar na esquina, tinha o Santa Luzia atrás, então eu tinha tudo na minha mão, né, e de repente, roupa, etc, de repente você vem para cá, você fica de bermudo o dia inteiro, biquíni, camiseta, descalço, descalço, de Havaiana, não põe um sapato no pé, entendeu? Só que você vai para algum lugar mais assim, mas não se põe quando eu vou para São Paulo, só. Onde a gente mora, aqui na Marina, a gente tem muitos amigos, então sempre tem um evento aqui, outro ali, então você sai, vai andar de bike, faz trabalho, porque o nosso trabalho dá para ser feito via internet. Nós trabalhamos, nós somos estilistas, então a gente desenvolve coleções, é tudo via e-mail, vai para São Paulo, para uma eventual reunião, e então a gente consegue, e aqui é muito bom. Os dois precisam gostar também, porque se um ano não gostar... Tem muito casamento que ou o cara vende o barco ou ele dispensa a mulher. O maior susto foi quando nós compramos o primeiro barco, que nós trouxemos ele de Ubatuba, Paraty, sem ver previsão do tempo, e o cara que vendeu o barco para mim, não, vamos, está tudo bem, está tudo em ordem, e foi um sufoco. É o boy, a gente arrastando um bote com o motor, o bote voou, emborcou com o motor para... emborcou, virou o motor para baixo, foi bem, e o barco... Era um mar muito desencontrado, o barco subia, assim, umas vagas, assim, e falava, meu, vai quebrar o barco, não sabia a resistência, não tinha um conhecimento o quanto era forte, e o barco subia, 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 e de repente ele desabava, não é que ele surfava a onda, não, ele desabava lá de cima, era um barulhão, e trepidava inteiro, e ela passando mal, falei, nossa, meu, minha mulher vai morrer, eu achei que ela ia morrer a bordo. Aí eu falei, não, quando você quiser, quando chegar em Paraty, a gente vende o barco, mas é aquela coisa, né, quem gosta, a memória é curta, né, você passa um sufoco lá fora, chegou em terra, você fica um dia já, não, tá bom, vamos para o mar de novo, né, esquece. Qual é o próximo perrengue? É, você tem que estudar, é observação, né, meteorologia, você olha, vê as nuvens, o formato, tudo para, lógico, não entrar numa roubada, que também é facinho. você imagina, a gente sair de um apartamento de 200 metros para morar num barco de, sei lá, acho que inteiro, não deve dar 30 metros quadrados, seria, é o que eu falo, é um chalé de montanha, que montanha é aquela coisa toda de madeirinha, né, é um chalézinho, é a mesma coisa que você viver num chalézinho. é menor aqui dentro, porque o jardim, é o que a gente fala, a casa é pequena, mas a piscina, o jardim. Você deve comer carne, né? Eu come. Nós não, nós somos vegetarianos, então a gente tem uma alimentação bem mais para o lado crudívoro, né, que é cru, sucos verdes, então eu tinha uma casa onde fazia os sucos, a maior facilidade, aí eu vim para cá para fazer os sucos, nossa, o começo, né, foi, imagina, porque o suco tem todo um processo, é uma coisa atrapalhosa. É um processo. Mas hoje eu já faço com o olho fechado. O sonho de todo mundo que vive a bordo ou que tem barco é um dia viajar, dar a volta ao mundo, ir para o Caribe. Eu tenho essa vontade também, eu mais do que ela. Eu não tenho muito essa vontade. Eu sempre falo, ah, eu gostaria de, mesmo que fosse sozinho, falar, você vai, encontra comigo. E foi mais difícil você conquistar ela ou convencê-la a morar no barco? Poxa, acho que morar no barco. Acho que morar no barco. Ela sempre falava, ah, nunca, nem passava na cabeça dela de morar em barco, né, eu falava, eu gostaria de um dia, né, mas sabia que era remota, possibilidade, mas por ela. Eu acho que vou pedir para você me ensinar. você tem que marinizar a sua mulher. É, eu também, eu nem imaginava morar, não imaginava mesmo morar no barco. Quando ele falava, eu falava, não, nunca, não dá. Fiquei muito feliz de ter feito a primeira entrevista com ele. É legal saber que alguém pode trabalhar em um mercado tão descolado quanto moda daqui, desse lugar. Enquanto saía do canal que dá acesso à Marina, pensava em quão diferente a vida pode ser e o que mais podia mudar na minha. Será que estamos alienados achando que a nossa vida urbana é a única possível? Será que quanto mais luxo e serviços, melhor? Será que eles ficariam chateados em saber que hoje depois da entrevista vou fazer o segundo churrasco em dois dias? Saímos cedo da nossa ancoragem, Itaiangá, com um vento de no máximo nove nós, o que não é muito e chegamos no ponto onde você começou a assistir. Os compromissos em terra começam a me deixar naquele estado permanente de alerta em que vivemos na cidade. É parecido com a descompressão que os mergulhadores fazem quando sobem de grandes profundidades. A pressão vai aumentando aos poucos. Se você subir à tona em São Paulo com esse grau de calma, eu acho que não faz bem também. Espero que essa história tenha servido para você de alguma forma. Espero que eu tenha conseguido dividir algo com você. Agora, vou amarrar o Brutus até a próxima história. e aí Legenda Adriana Zanotto